Glória a Deus! Diz aí! Deus, meu Pai, meu Amor Meu, tudo, razão de tudo Deus, meu, ai, meu Farol, o farol que eu preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia De olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria Eu preciso Diz aí! Deus da minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus da minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai, diz a ele Eu preciso do Senhor E aí? Lá, 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 lá Joga a mão! Aleluia! Aleluia! Canta assim! Deus, meu, farol Amor, amor Tudo, razão de tudo Deus, meu, ai, meu Farol, farol Farol, o farol Preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia Diz aí! Meu Senhor, tu és a minha alegria Eu preciso Sai do chão Deus da minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus da minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Louve a ele! Querido! Proclama-se, então Deus da minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus da minha vida Sou a sua casa Deixa eu te dizer Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus da minha vida Fica comigo Sou a sua casa Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Senhor Deus da minha vida Deus da minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor E aí? Eu preciso do Senhor Não é assim E aí? Certo, pai Deus do Senhor